Diretamente é Estou de la faca Que é paz, justiça e madrugues E aí, CGM É uma dracuça pra na voz Vai segurando E aí, irmão Humildade e disciplina Vida louca Diretamente do chapa Só proceder Durano se liga, vou dizer É paz, justiça e madrugues E o baile rola Quem é contra, mete o pé Vem a curtir Só faz amor e muita paz Sem violência Só chega e fala que é nóis Eu quero ouvir sua voz Menor do chapa Humildemente eu tô cantando Sou a relíquia Lá do morro do Tuelo Eu trago a paz E canto com o coração Muita humildade e blindão E aí, irmão Humildade e disciplina Vida louca Diretamente do chapa Só proceder Durano se liga, vou dizer Que é paz, justiça e lazer Que é paz, justiça e lazer Que é paz, justiça e lazer Diretamente do chapa E aí, irmão Humildade e disciplina Vida louca Diretamente do chapa Só proceder Durano se liga, vou dizer É paz, justiça e lazer E o baile rola Quem é contra, mete o pé Venha curtir Só faz amor e muita paz Sem violência Só chega e fala que é nóis Eu quero ouvir sua voz Menor do chapa Humildemente eu tô cantando Sou a relíquia Lá do morro do Tuelo Eu trago a paz E canto com o coração Irmão Muito humildade e blindão E aí, irmão Humildade e disciplina Vida louca Diretamente do chapa Só proceder Durano se liga, vou dizer Que é paz, justiça e lazer Que é paz, justiça e lazer Que é paz, justiça e lazer E aí, alguém fã que sai Jogador cara Só lançamento avaliado em milhões Então toma